Muito bem, XDJRX, vamos falar agora dos módulos de efeitos. Lembrando que aqui, vamos dizer, tem a melhor parte do DJM-900, você tem o botão de seletor para selecionar canal 1 ou canal 2, microfone, CF1, crossfader 1, crossfader 2 e master. Então, você é que vai escolher onde você vai aplicar o seu efeito. Alguns efeitos não necessitam ação de contar a música, ou seja, de perceber o andamento da música. Por exemplo, o CDJ-100S tinha o mais utilizado, que era o Flanger, né? Realmente não dá para reparar, mas se você for perceber, ele realmente tem um... Ou seja, todo o efeito é necessário ser aplicado em uma batida. Então, se você tem o processo do Rekordbox realizado e utilizando o Quantize, sempre você vai disparar um efeito no modo mais correto. Então, isso independe do efeito. Rol, por exemplo... Ele grava, né? Toca, eu posso tirar o pendrive que a música vai continuar. Eu posso usar o Rol de várias maneiras, né? Então, eu posso usar o Rol... Muito bem. Esse equipamento, como a maioria dos mixers da Pioneer, tem o Time e o Level. Ou seja, o volume, para cá nada de efeito, para cá só efeito e no meio, meio termo. E o Time designa o tempo que eu quero colocar de efeito. Em uma batida, em duas, em quatro, você é que vai determinar. Então, alguns efeitos realmente vão necessitar que você opere através do Quantize para que você possa aplicar o efeito da melhor maneira. Apliquei agora três quartos. Talvez o efeito mais utilizado, né? Para os DJs, inclusive, ali na hora de suas passagens, seja o eco, de maneira que eles... Você pode utilizar o efeito, então, acionando aqui o volume ou, claro, utilizando o botão. Tá? No Crossfader, se você determinar que você quer o efeito no Crossfader 2, né? Então, você vai estar tocando... Você vai aplicar no Crossfader, tá? Então, aqui você vai selecionar o efeito que você quer. O beat vai fazer que você navegue, né? Nas batidas, no tempo que você quer aplicar o efeito. E muitos mixers têm a função Tap, que significa o seguinte. Se você não tem o Quantize, se você não tem ideia do que você está fazendo e tal, de repente, você pode disparar o efeito, né? Você pode disparar, de repente, o eco e... E pensar, peraí, será que está certo? Opa, isso aqui está errado. Então, vai apertando o Tap, que ele vai achar para você. Ok?